O vídeo gravado pelas vítimas serviu como prova do crime. Você é ser humano? Eu sou. Não parece. Ah, tá. Sou bicho, né? A enfermeira Maria Cristina Rodrigues dos Santos continua com as ofensas. Olha aqui, olha. O diabo em figura de gente. Tá chamando a gente de preta aqui, ó. Tá vendo? Eu, ela aqui, ó. Tá chamando a gente de preta. O episódio aconteceu na fila de uma agência bancária dentro deste shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na quarta-feira. As três vítimas, duas delas irmãs e uma funcionária do shopping, disseram que a enfermeira já chegou alterada e sem usar máscara. Depois de furar fila, ela não teria conseguido realizar uma operação bancária e acusou as clientes negras de tê-la amaldiçoado. Ela começou a falar que eu tinha jogado uma seta para ela, por isso ela estava torcendo muito que negro não era ninguém, que a gente não prestava. As jovens chamaram a polícia e a enfermeira foi presa em flagrante pelo crime de injúria racial. Ela ainda tentou fugir ainda. O policial teve que segurar ela porque ela não queria ficar, não achava que ia ficar presa. Ela achou que ia ficar impune. Este é o segundo caso de discriminação no Rio de Janeiro só esta semana. O outro episódio envolveu um casal branco formado por uma brasileira e um alemão e um homem negro americano em um hotel de luxo em Copacabana. O produtor cultural teria sido alvo de ofensas racistas depois de ter tido preferência na fila por ser cliente VIP. Houve briga e o alemão desmaiou ao levar um soco. A delegacia de apoio ao turista, por o caso, o hotel diz que coopera com as investigações. Nas redes sociais, o produtor agradeceu o apoio dos brasileiros. Brasil, te amo, te amo, te amo.